Oi pessoal, como vocês estão? Eu desejo que todos vocês estejam bem, assim como os familiares de vocês. A pandemia está numa situação ainda bem grave, então é importante que a gente continue a seguir todos os protocolos de segurança e saúde, né? Então vamos permanecer o máximo que nós conseguirmos nas nossas casas. Lavar as mãos várias vezes ao dia, utilizar o álcool em gel. Se a gente precisar sair de casa, não esqueça de fazer uso de máscara e evitar qualquer tipo de aglomeração, tá? Então assim, gente, já faz um tempão que a gente está falando a mesma coisa, porque ainda são as medidas mais importantes, né? Que a gente pode tomar e o que a gente pode fazer, tá bom? Quando a gente se cuida, a gente cuida também das outras pessoas, então dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que nós não conhecemos. Então são medidas importantes, são cuidados nossos, né? Pra nós mesmos, tá? E aí então, este número que está aparecendo aí na tela de vocês, salvem aí no aparelho celular, que é o número de WhatsApp da aba. Então através dele, vocês vão receber o link para participarem junto com a gente das rodas de conversa, que acontecem de terça a sexta, às onze e meia da manhã ou às cinco horas da tarde, tá? Então tem que ter esse número salvo pra receber o link. E também é através deste número que a aba encaminha todos os comunicados importantes, né? Tudo aquilo que a aba precisa falar pra vocês é através do WhatsApp, que é uma comunicação bem rápida. Importante que vocês mantenham este número também atualizado. Se por acaso trocar o número de celular dos pais de vocês, avisa a aba, não deixa de avisar, tá? E é isso aí então. Então, hoje, na nossa aula, a gente vai fazer um exercício de sustentação. É bem desafiador, tá? Então eu quero que vocês me acompanhem pra saber que exercício é esse. Antes de realizarmos o exercício de hoje, nós vamos preparar o nosso corpo com um bom aquecimento e alongamento, tá? Então vamos lá, vamos começar pela articulação do tornozelo. Então vamos ficar em sexta posição e aí vamos estender e flexionar o tornozelo. Olha lá. Então vamos começar. E estende, pode retirar o pé um pouquinho do chão. Flexiona, estende, flexiona e faz a ponta, o flex. Flexiona, flexiona, flexiona e faz a ponta. E gira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E para o outro sentido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Vamos lá, com a outra perna. E ponta, flex. Ponta, flex. Cinco, seis, sete, oito. Gira primeiro pra fora, capricha nesse círculo. Dois, três, desenha um círculo bem grande. Cinco, seis, sete, oito. E para o outro sentido, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Trouxe o pé para a sexta posição. Vamos elevar os calcanhares. E sobe, um, e desce. E dois, desce bem alto no elevê. Desce, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Vamos alternar. Sobe, um, alterna. Um calcanhar eleva e o outro vai pro chão. E sobe, dois, alterna. E três, alterna. Quatro, e cinco, troca. E seis, trocou. Sete, e oito. Muito bem. Flexiona o joelho, faz um plié. E dois, três, quatro. Agora, ó, cinco. Abriu primeira. Sete, oito. E um, estende. E dois, estende. E plié, fechou. Sexta, sete, oito. Muito bom. Sobe o braço lá pra cima. E inclina o tronco. Expande. Abre bem espaço aqui nas costelas. E voltou. E voltou. E pro outro lado. Subiu. Inclina. Vai lá longe. Respira fundo. Isso. Muito bem. E os dois. Lá em cima. E parou lá. Agora, ó, vamos lá. Eleva um braço de cada vez. E descola lá pra cima. E volta. E bem grande. E volta. Como se tivesse alguém te puxando. E volta. Agora, os dois. E um. E voltou. E dois. E voltou. Como se tivesse alguém te puxando lá pra cima. E desceu. Inclina a cabeça. Mantenha o braço aqui, ó, no brabá. E cabeça pra um lado. Vamos desenhar metade de um círculo, ó. Desenha. E vai lá pro outro lado. E vem. Parou aqui. Isso. E parou. E mais um. E parou. Muito bem. Agora, vamos lá pra cima novamente. Cruza os dedos. E, ó, puxa. Dá aquela espreguiçada. Aquela alongada. Isso. E daí que eu já pego. Apoia a minha mão aqui na cabeça. E trocou. Não precisa puxar. Apoia. E deixa o peso do braço agir no alongamento do pescoço. Isso. Muito bem. Daqui a gente vai virar novamente um pouquinho pra diagonal. Vou estender a minha perna. Ó. E afastei a outra aqui atrás. Vamos manter o calcanhar de trás no chão. E sentir o alongamento aqui na panturrilha. Na parte posterior da perna. Isso. E aqui a gente pode subir o braço, ó. Sobe o braço em quinta. Mantenha o joelho estendido atrás. E abre. Três. Quatro. Aí sobe. E abre. E daqui a gente transfere o peso lá para trás. Ó. E vamos lá embaixo. Abaixo. E puxa. Braço em quinta. Abriu. Mantenha o plié na perna de trás. E vai lá embaixo. E subiu. Muito bem. Agora a gente vai fazer para o outro lado. Afastou a perna. Flexiona o joelho da frente. Mantenha o calcanhar atrás no chão. Sente o alongamento lá na perna. Lá na panturrilha. E some o braço em quinta. E abre. Isso. Muito bem. E subiu. Braço em quinta. E abriu. E vamos transferir o peso. Traz a pontinha do dedo para cima. Apoie o calcanhar lá no chão. E vai lá embaixo. E trouxe o braço em quinta. E abriu. E novamente eu vou lá embaixo. Trouxe o braço em quinta. E abriu. Muito bom. Hoje nós faremos então um exercício de sustentação. Que vai nos preparar para outros exercícios do método Pilates. Lá pra frente. Então é um exercício preparatório. Como eu disse. Como ele vai preparar. É um exercício preparatório. Por quê? Ele vai fortalecendo a musculatura do nosso corpo. O nosso corpo vai se acostumando com aquela posição. Então são importantes esses exercícios que vão nos preparando para exercícios mais difíceis. Aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente nunca pode começar do mais difícil. A gente tem que começar preparando o nosso corpo do mais fácil para o mais difícil. Então por mais que a gente acredite que a gente consiga fazer. E a gente consegue mesmo. A gente tem que ir trabalhando o nosso corpo. Porque assim também a gente vai fazendo as coisas corretamente. Vai passando pelas posições corretamente. E não faz o movimento, o exercício de qualquer jeito. Não. Tá bom? Faz ele sempre da maneira certa. Que é isso que interessa. O Pilates ele se preocupa tanto com o nosso corpo. Com a saúde do nosso corpo. Com a nossa postura. O alinhamento. Tudo. Então por que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito? Não é verdade? Não faz sentido nenhum. Tá? Então, esse exercício de hoje vamos chamá-lo de caranguejo. Tá? Vocês vão entender por quê. Para isso a gente vai. Olha só. Vamos nos posicionar aqui de lado. Deixa os dois joelhos afastados um pouquinho. E flexionados. Os pés bem apoiados aqui no chão. A nossa mão, ó, apoia aqui atrás. E a ponta dos dedos, ela aponta. Para fora. Para fora. Mas atenção. A gente não tá no clube não. Então, não é descanso. Então, olha. Tenho que ficar aqui, ó. Acordado. Então, eu mantenho o alinhamento da minha coluna. Mantenho a postura. Não despenco aqui não. Não tô no clube. Não tô descansando, não. Tô lá. Tá? Então, eu vou dividir o peso do meu corpo com as mãos e com os pés. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Eu vou retirar o meu quadril do chão. Ó. Eu vou retirando, retirando. Eu vou subindo, subindo, subindo. Até chegar nessa posição aqui. Que é uma mesinha ao contrário. Tá? Então, eu fico lá. E a minha cabeça acompanha. E aí, eu volto devagar. Sem despencar. Não posso, né? Daqui de cima eu cair de qualquer jeito. Não. Controla o corpo. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Primeiro, essa parte. Vamos subir em quatro tempos e descer em quatro. Então, eu não posso chegar lá em cima antes do número quatro. E nem chegar aqui embaixo antes do número quatro. Então, vamos lá? Vamos comigo? Então, ó. Apoia bem a mão e o pé. Não deixa o pé assim, não. Deixa o pé bem apoiado. Então, vamos lá. Ó. Subindo. Vai levantando o quadril. E sobe. Um. Dois. À medida que vai subindo. Três. Quatro. Olha lá pro teto. E faz força aqui na mão pra não deixar acontecer isso aqui. No braço. Empurra, ó. Empurra o chão lá com a mão. E vem voltando. E cinco. Seis. Sete. Oito. Então, eu só encosto meu quadril no chão no quarto tempo. No oito. E vamos mais uma vez. Tá? Lembra aquilo que eu falei. Não deixa o braço solto aqui pra fazer isso lá em cima. Tá? Tem que manter a postura do começo ao fim. Então, vamos lá, pessoal. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. E mais quatro pra voltar. E um. Dois. Três. Quatro. Muito bom. Sem despencar. Controlando o peso. Mas, Ana, você falou que a gente ia fazer o exercício do caranguejo. Vamos fazer o exercício do caranguejo. Então, agora a gente vai se colocar aqui na beirinha do tapete. Tá? Então, ó. Tô aqui na pontinha do tapete. Nessa mesma posição. Arruma lá a postura. Apoia bem o pé no chão. Nós vamos elevar o quadril. E a gente vai caminhar nessa posição até a outra ponta. Até chegar lá. Ó. Chegamos. Sentiu que você tá na outra ponta? E vem descendo devagar. Tá? E daqui a gente pode voltar desse jeito mesmo. Tá bom? Então, daqui, ó. Subiu. Sobe. E vai andando, ó. Vai caminhando. Cuidado pra não deixar o quadril cair. Mantenha o quadril aqui em cima. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Até chegar lá na outra ponta. E vem descendo. Você pode, se você quiser fazer andar só pra frente, não tem problema. Você vira o corpo, né? Do jeito que vocês estão. É só manter, ó. Vai virando o corpo. Vira, vira, vira. Segura o quadril lá pra frente. E caminha. Vai lá pra frente. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Até chegar. Tá? E a mesma coisa se vocês quiserem caminhar só. De costas. Tá bom? Então, presta atenção lá no posicionamento do braço. Vamos fazer isso? Vamos caminhar mais uma vez. Vamos só de costas? Vamos junto comigo? Então, ó. Mais uma vez, pessoal. Posiciona aqui na beirinha. Palma da mão para fora. E eleva o quadril. Mantenha a postura. Empurra o chão. Elevou o quadril. Cabeça olhou lá pro teto. Segura o quadril aqui em cima. Não deixa o bumbum cair. E vai lá esse caranguejo, ó. Caminhou, 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 caminhou. Ó, agora a gente vai voltar. Então, vai virando. Vira, vira. Segura o quadril. E desce um pouquinho pra descansar. Ai, meu braço tá muito dolorido. Balança ele aqui um pouquinho. E agora a gente vai voltar. Arrumou a postura. Elevou o quadril. E caminha. Vai lá pra trás. Vai, vai. Segura o quadril lá pra cima. Aí, e desce sem despencar. Muito bem. Esse, então, é um bom exercício de sustentação. A gente precisa, além de manter o alinhamento da coluna, precisa manter o braço bem firme lá no chão. Aperta o bumbum pra ajudar a segurar o quadril lá pra cima. E vocês podem fazer aí, junto com os familiares de vocês, os irmãos, os primos, aqueles que moram aí com vocês, um desafio, que é a Corrida do Caranguejo. Que tal? Depois vocês podem colocar pra mim, aqui nos comentários, se vocês fizeram. Ou melhor ainda, me mandem o vídeo dessa Corrida de Caranguejo. Eu vou adorar receber, vou querer ver. Vou ficar muito feliz em receber o vídeo de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vão treinando aí. E aí, pessoal, me digam, eu quero saber, tô bem curiosa. O que foi que vocês acharam desse exercício? Pesadinho, né? Ou não? É leve? Hum, aí depende de cada corpo, né? Então, escrevam pra mim nos comentários o nome de vocês. E qual foi a opinião sobre a nossa aula de hoje. Não deixem também de acompanhar a aba lá no Instagram e no Facebook. Todo dia tem uma postagem nova, bem interessante. Então, dá uma passadinha por lá, curta todas elas. E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Estou com muitas saudades. Um beijo bem grandão. Até a próxima.